É, aqui é a estação João Felipe, Matheus se sentiu seguro hoje, parou, pediu gabarata porque viu as seguranças ali, já se misturou, tá lá batendo papo. Ele gosta demais disso aqui, mas há poucos dias eu vinha do EBA e parei, ele não teve acordo pra ele descer, eu tirei a foto de longe porque ele teve medo, ele não se sentiu seguro, mesmo eu dizendo que não tinha ninguém por perto, era tarde já, mas ele não quis acordo, hoje ele viu dois seguranças ali, já se misturou, tá batendo papo lá, tá bem interessante até, graças a Deus o Matheus assim, onde ele chega rapidinho ele faz amizade e aqui não foi diferente, né, começou a conversar lá sobre a história dos três, esses que elas gostaram, pronto, tá bem à vontade, eu passei aqui pro outro lado pra tirar foto e agora eu tô esperando o sinal fechar ali pra passar pro outro lado, é isso aí. Mas é um conjunto arquitetônico maravilhoso isso aqui, é lindo demais, e com essa iluminação ficou bem interessante isso aqui, né, aí eu vou passar, dá pra passar agora, é isso aí. E aí, Matheus, deu certo, Matheus? Beleza, Matheus? Você perguntou o nome dos amigos? E o outro amigo? Isso, muito obrigado pela atenção, né, Matheus? Isso, bom trabalho, boa noite, né, fiquem com Deus, né, Matheus? Ele tá perguntando, gente, o tempo todo, quando é que vai começar a obra, que essa estação linda aqui tá desativada, no caso, pra trem, porque tem o VLT que a estação ficou lá mais pra trás um pouco e aqui vai ser o Museu da Ferrovia, o projeto é pra ser o Museu da Ferrovia, vamos ver quando começa, né, porque com tanta mudança que aconteceu no país, muitos planos ficaram engavetados, um deles é esse aqui, né, que isso aqui já era pra tá bem adiantado e nem começou ainda, o Museu da Ferrovia. É lindo, tudo é muito lindo aqui, é tudo muito lindo. O Matheus veio até onde era portas, agora eu tô vendo uma que ele mostrou onde eram portas, onde eram algumas portas que foram alteradas, mas não é quase nada, algumas alterações não foram necessárias a ser feitas.